Já estamos de volta, é o De Cara com a Imprensa desta semana e eu tenho aqui nos estúdios para conversar sobre a cultura de Francisco Beltrão, o novo diretor do Departamento de Cultura, Miguel Semo. Seja bem-vindo, Miguel. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, telespectador da TV Beltrão. Estamos aí, então, para ouvir as suas perguntas e tentar responder da menor maneira possível, sendo que eu estou chegando agora, num barco andando aí, mas estamos muito felizes para ela. A cultura de Francisco Beltrão está com diversas atividades. Nós tivemos recentemente a virada cultural. Eu queria que você, antes da gente falar do Natal, fizesse um balanço da virada cultural. Como é que foi a primeira vez que Beltrão sediou a virada cultural Paraná? Qual é o balanço que você faz? Eu fiquei muito contente porque a gente, eu como músico, vamos dizer assim, também, nunca havia participado nem trabalhado com a virada cultural. Eu achei bastante interessante a atitude do governo do Estado, a Secretaria do Estado da Cultura, em parceria com o nosso Departamento de Cultura. Essa virada cultural, que seria o quê? Uma troca, né? De... uma troca de arte, vamos dizer assim. Então, vieram artistas de Londrina, vieram artistas de renome nacional, como Lenine, Projota, artistas aqui também participaram da virada cultural. Realmente, uma virada cultural. Ou seja, quem participou, viu, é uma coisa maravilhosa. E vamos ver se, mais pra frente, sediamos mais alguma virada dessas, né? É, justamente o que eu ia perguntar. Francisco Beltrão, ao que me parece, foi uma boa sede pra virada cultural. Não houve nenhum incidente, nenhum problema. Tudo bem organizado. O público compareceu, especialmente na noite de sábado. E o Francisco Beltrão, com isso, já se credencia pra, no ano que vem, sediar de novo a virada cultural? Então, assim, nós tivemos um acompanhamento, né, da Secretaria de Estado, né, uma pessoa do Jefferson, uma pessoa muito bacana, né, que acompanhou todos os eventos. Então, segundo o balanço que eles fizeram lá, nós tivemos o segundo maior público das oito cidades contempladas com a virada cultural. Tivemos uma expectativa de público aí de seis mil pessoas na noite do Projota e do Lenine. Então, isso foi um... foi muito bom em função do nosso feriado, né, Rafael? Que muita gente viajou, muita gente foi proalagada e, mesmo assim, tivemos um bom resultado com isso aí. É, nós ouvimos falar no sábado à noite, o público de Guarapuava teria sido em torno de trezentas pessoas. Comparando com o Francisco Beltrão, nós fomos muito bem, não é? É, é o que eu sempre falo, né? A nossa região, ela está muito sedenta dessa cultura, sabe, Rafael? E é onde eu quero trabalhar a partir do ano que vem, nesse foco de trazer, atender esse anseio da população, né, de trazer realmente eventos culturais que tenham um fundamento, como eu falo sempre, né? Então, o pessoal estava sedento disso, foi realmente muito bacana a participação do público, muito bacana. As escolas contribuíram bastante, grupos de teatro, as pessoas lá, o artesanato, né, as artesãs participaram. Foi muito bacana mesmo, foi uma virada cultural mesmo, como o nome diz. É, e durante toda a semana, que acabou com a virada cultural, no sábado e no domingo, teve a Semana de Arte e Educação, onde esteve inserido também uma récorda canção. Aliás, já aqui, parabenizar pela organização, belíssimo evento, ia perguntando que vem, tem de novo uma récorda canção? Com certeza, eu fiquei muito surpreso com o nível do nosso festival. Eu já tenho ideia, para o ano que vem, incluir uma categoria acima, né, que seria uma categoria, digamos, profissional. Ou seja, com premiações maiores, com músicas inéditas, onde vão se eleger melhor música, melhor arranjo, melhor intérprete, melhor instrumentista. Então, bandas, músicos profissionais se preparem, porque o ano que vem o bicho vai pegar no festival uma récorda canção. Olha aí, é uma promessa do diretor de cultura, que no ano que vem, Francisco Beltrão será sede novamente do marreco da canção, que havia 18 anos, que não era executado no município, voltou, voltou com força total, e no ano que vem, com uma categoria profissional, o que eleva o nível desse concurso, né, Miguel? Sem dúvida nenhuma, e era um projeto de campanha do nosso prefeito Neto, né, de trazer de volta o nosso marreco da canção, que eu não estava aqui na época, eu cheguei aqui em 99, mas eu sei quanto Beltrão necessitava, pelo fato de ter inúmeros músicos maravilhosos na nossa região aqui, ela é berço de bons músicos mesmo, né, de bandas boas, e temos que valorizar esse povo, né, Rafael? Temos que dar uma atenção especial para eles, e o festival é o ápice, né, eles têm adoração pelo festival. Essas são atividades que já vinham caminhando, já vinham andando durante o ano, né, você assumiu recentemente, e quais são aí as suas ideias até o final do ano, o que deve acontecer? Veja bem, Rafael, na verdade, até o final do ano, o que eu tenho feito? Eu tenho acompanhado, como eu falei, para a equipe, né, que aliás, parabéns, porque é uma equipe extremamente eficiente, trabalharam demais, trabalharam muito mesmo, e estão executando todos os projetos, assim, minuciosamente, até foi uma palavra isso do rapaz do Jefferson, da Secretaria de Estado, que ficou encantado com a nossa produção da coisa, foi uma equipe extremamente eficiente, entre todas as equipes que trabalharam na virada cultural das outras cidades, a nossa foi uma das melhores, mais bem organizada, então isso é mérito da equipe, eu venho acompanhando porque não tenho como mexer nada, na verdade, porque está tudo devidamente licitado, tudo devidamente organizado, não tenho por que mexer, eu apenas estou acompanhando, né, aparando as arestas ali, vamos dizer assim, e acompanhando a equipe. Daí, a partir do ano que vem, sim, em janeiro, a gente vai começar com um novo calendário aí, algumas atividades novas e melhorar aquelas que já estão, que foi iniciada pela antiga diretora do Departamento de Cultura. Você já tem uma ideia sua que você pretende, para o ano que vem, pelo menos, colocar em pauta? Ainda não, assim, não é que não tenha, a gente tem, mas a gente está lá no forninho ali, né, estamos analisando algumas coisas, depende, sabe que, por se tratar de órgão público, tudo depende de uma série de fatores, burocráticos até, né, então vamos devagarinho, vamos organizando, e vamos, né, a questão do festival, essa com certeza, a gente vai melhorar bastante esse festival, uma regra da canção, incluindo essa categoria profissional, né, então por aí. Tá certo, olha, nós vamos falar também sobre o Natal, eu queria esmiuçar aqui um pouquinho sobre o Natal, que nesse ano vai a 20 comunidades, são 13 bairros e 7 comunidades do interior, além do Calçadão Central, no próximo dia 28, mas pode ser daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente volta para falar sobre o Natal de Francisco Beltrão, a abertura de Natal, quem deve se apresentar, e claro, a chegada do Papai Noel. É um instante só, a gente volta. Música